Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amados irmãos, então, iniciamos nosso breve tríduo em preparação para a festa do coração de Jesus. A principal, ou melhor, a única devoção do cristão deve ser a devoção de amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Se muitas almas não progridem na caridade, na perfeição do amor, amados irmãos, é porque não praticam, não buscam conhecer o amor de Jesus. Não buscam adquirir, conhecer e adquirir o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, continuam muitas almas nos mesmos defeitos, nas mesmas misérias. E muitas pessoas colocam o fim da devoção ou do ser cristão na penitência, na oração, nos sacrifícios. Tudo isso são meios, mas não é o fim. A finalidade de tudo aquilo que nós praticamos como ato de piedade é aumentar em nós o amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor disse, Eu vim trazer fogo sobre a terra e que desejo, senão, que se acenda esse fogo. Então, Pai do Céu, amados irmãos, quer que nós amemos a nosso Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o nosso amor, a proporção do nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo é a proporção do amor que Deus tem por nós. É isso que nosso Senhor declara, que Ele nos ama a proporção do amor que nós temos a Ele. E Ele não nos dá as graças, os frutos, os dons, senão, quando nós pedimos no Seu nome. Tudo o que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, amados irmãos, Deus não admite a felicidade eterna, senão aqueles que buscam amar a nosso Senhor. E um amor, amados irmãos, tão grande, tão gigante, que seja capaz de conformar a nossa vida com a vida de nosso Senhor e nosso Salvador. É esse o fim que nosso Senhor quis revelar à Santa Margarida Maria Lacoque, na devoção ao Seu Coração Sagrado. que fosse o Seu Coração Honrado, com um culto especial, a fim de que as almas devotas reparassem, pelas suas piedosas homenagens, as injúrias que este coração recebe no Sacramento da Eucaristia. Então, amados irmãos, não se pode separar a devoção ao Sagrado Coração, da devoção, da adoração à Santíssima Eucaristia? É isso que nosso Senhor disse à Santa Margarida Maria Lacoque, mostrando o Seu Coração cercado de espinhos, e com uma cruz em cima do Seu Coração. Eis aqui, disse nosso Senhor, O coração que tanto amou os homens, nada poupou, até se esgotar e consumir para lhes testemunhar seu amor. E em reconhecimento, não recebo da maior parte senão ingratidões pelas suas irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos com que me tratam neste Sacramento de amor. Mas o que ainda mais sinto, é serem corações a mim consagrados, assim que praticam. E nós podemos dizer aqui, amados irmãos, que o que mais ofende o coração de Jesus, claro, o pecado dos consagrados, mas o pecado do católico, do cristão, daquele que jura seguir a nosso Senhor, amar nosso Senhor, daquele que se colocou no seguimento de nosso Senhor, e que mesmo assim continua na vida de pecado e de ofensa a Deus. Então, nosso Senhor ordenou que se empregasse todo o esforço para que tivesse uma festa particular para honrar o seu divino coração. E a festa do Sagrado Coração, amados irmãos, para que os fiéis pudessem, em primeiro lugar, render as ações de graças pelo grande dom da Santíssima Eucaristia. Em segundo lugar, para que as almas fervorosas reparassem, por sua afetuosa devoção, as irreverências e os desprezos que nosso Senhor sofre no Santíssimo Sacramento do Altar. Em terceiro lugar, a fim de que lhe oferecessem por este meio compensação pela honra e culto que os homens deixam de lhe dar em muitas igrejas. e nosso Senhor prometeu, amados irmãos, abundâncias de graças do seu coração àqueles que rederem essa homenagem. Não somente no dia da festa do Sagrado Coração, mas todas as vezes que nós visitamos o Santíssimo Sacramento do Altar. Toda vez que nós comungamos, toda vez que nós assistimos à Santa Missa, o coração de Jesus, amados irmãos, está vivo na Santíssima Eucaristia. Então a melhor maneira de honrar o coração de Jesus é comungar bem, é comungar muitas vezes e comungar bem, com amor e com fervor. É adorar o Santíssimo Sacramento, é visitar muitas vezes nosso Senhor e com esse desejo de reparação, lembrando que em muitas igrejas, em muitos lugares, nosso Senhor está abandonado. Que em muitos lugares nosso Senhor é ofendido com o sacrilégio. que muitas pessoas ofendem, que muitas pessoas o odeiam e desprezam, como nas missas negras onde os satanistas profanam o Santíssimo Sacramento. E nosso Senhor com a devoção ao Sagrado Coração está mendigando almas que possam reparar essas ofensas. Mendigando almas que possam amá-lo de verdade com todo o coração, com todo o esforço, dizendo não ao pecado e buscando viver na sua obediência, no seu amor, na sua graça, na sua amizade. Nosso Senhor está mendigando, amados irmãos, o nosso amor, a nossa amizade. Então vamos, durante esses três dias, rezar, adorar, estar diante de nosso Senhor, de seu Sagrado Coração vivo, palpitante, na Santíssima Eucaristia e peçamos a graça do aumento do nosso amor, da nossa devoção, do nosso fervor, para que sejamos bons cristãos, para que alcancemos a santidade e consequentemente alcancemos a vida feliz com Deus na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.